Meus amigos do milhão, CIL3 na área as ações ordinárias de Cielo S.A. Fazer vídeo para falar que Cielo S.A. está indo para baixo, está desvalorizando, já não é novidade, né meus amigos? Mas neste aqui eu faço questão de chamar a atenção para vocês para uma movimentação gráfica que nós identificamos que foi o rompimento de um suporte que ocorreu na sexta-feira passada que vai colocar os preços de Ciel3 no próximo alvo técnico que é 4,20. Então, crítica a situação de Ciel3, meus amigos do milhão. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, aqui nós realizamos análises técnicas e gráficas de papéis negociados na Bolsa de Valores brasileira. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Milhão e toda semana tem vídeo novo sobre CIL3, sobre Cielo S.A. Falando de CIL3, essas ações fecharam o pregão de sexta-feira a R$4,44. Se formos comparar com o fechamento da última sexta-feira, no qual CIL3 havia fechado a R$4,56, então podemos dizer que na semana ficou estável no 0x0 praticamente. O que vem pela frente em CIL3, meus amigos do milhão? É isso que vamos tentar prever pelas ferramentas técnicas da análise técnica e gráfica. Bora para o vídeo, meus amigos, na tentativa de encontrar o fundo de precificação de CIL3. Vamos lá! CIL3, neste dia 13 de setembro de 2020, situação ainda complicada nas ações ordinárias de Cielo S.A. Quero compartilhar com vocês, a partir de agora, a continuidade do estudo semanal que nós costumamos executar em CIL3. Percebam vocês que a ação insiste em ser negociada dentro desse canal de baixa, que foi baseado nessa LTB, linha de tendência de baixa, que uniu topos descendentes. Vejam que os preços de CIL3 respeitam bastante esse canal de baixa. Lembro vocês que ocorreu um fato muito importante essa semana aqui, foi na sexta-feira, que foi o rompimento desse suporte muito importante que CIL tinha. Vejam que no passado recente, no início do mês de julho, os preços bateram aqui e subiram. Depois voltaram aqui por alguns bons candles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis candles. Mas agora não teve jeito. O pivô de rompimento formado não deixa dúvida de que o padrão é baixista para CIL3. Então, amigo, se você está dentro dessa ação, está operando no curto, médio prazo em CIL3 e não pôs stop loss, o negócio agora é esperar. E para você que pensa em entrar em CIL3 pensando que pode ser uma oportunidade, vamos aguardar então a nossa análise técnica para verificar se de fato você tem razão com relação às movimentações dos indicadores em Cielo SA. Vejam que a partir de agora os alvos técnicos passaram a ser R$4,20, R$4,20 representado por essa linha horizontal na cor laranja e mais aqui embaixo uma linha azul na casa de R$3,41. Lembrando que utilizamos candles diários. Mais para baixo aqui é a mínima histórica do papel. Não vou nem entrar nesse detalhe porque estou achando que entre a linha laranja e a linha azul, imagino que CIL3 vai reverter o preço no sentido de valorização, não é mesmo? Torcemos para que reverta. Mas, enquanto isso, vamos analisar então, na fotografia de momento, o que dá para se prever com relação à análise técnica e gráfica em CIL3 para a semana que vem. Será que é queda, 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 meus amigos? Vejam que segue teoria de down para baixo, hein? Topos e fundos descendentes indo buscar o próximo fundo aqui na casa de R$4,20, então. Vamos para a OBV On Balance Volume em CIL3. OBV na tela, On Balance Volume no site investing.com, dessa vez. Sem novidades, meus amigos. Topos descendentes, canal de baixa, apontado para baixo. Está difícil a situação nas ações ordinárias de Cielo, S-A-C-I-L-3. Vamos para momento. Verificando a situação atual de Cielo, esse canal de baixa que vem desde o mês de agosto. Nós estamos em meados de setembro, então os investidores de Cielo, S-A, estão aguardando já há um mês e meio a reversão desse canal, que não reverte, muito pelo contrário, surgiu agora um pivô de baixa rompendo um suporte muito importante no papel. E eu esperava que momento tivesse um pouco pior que isso, tá? Até fiquei um pouco animado aqui. Porque momento segue horizontalizado, lateralizado, abaixo da linha do zero. É um indicador neutro para falar para vocês. Vamos para índice de força relativa. Crítica a situação, hein, meus amigos? Já apontado para baixo, indo rumo à região de sobrevenda do papel. 36 é a escala dele de 0 a 100, indicando força vendedora, indicando que o papel vai com tudo, então, para a linha laranja no sentido dos 4,20, então. Complicada a situação, hein, amigos? Vamos para MACD e na sequência, estocástico. MACD na tela em Ciel 3, vou dar um zoom. Percebam vocês que ele tentou indicar aqui um sinal de compra, mas quem entrou por ele, entrou no sinal e foi estopado, ou está amargando prejuízo atualmente em Ciel 3. E agora ele tentou ir para cima da linha do zero, mas já caiu. Tem um pequeno ponto vermelho aqui no sentido negativo da escala do histograma MACD. Então, está complicada a situação. Vamos fechando a análise técnica, então, com estocástico direto e reto, então, meus amigos. Estocástico em Ciel 3. A parte ruim é que ele tem as duas linhas apontadas para baixo, difícil a situação, então. Mas o lado bom é, temos que aguardar ele entrar com as suas duas linhas do indicador aqui na região de sobrevenda, aguardar ele maturar aqui embaixo, e quando ele entrar com as suas duas linhas, rompendo o limiar de 20 do indicador, principalmente a linha vermelha, será a indicação de uma compra em Ciel 3, e aí sim será o sinal de rompimento de vez desta LTB e a saída dos preços deste canal de baixa na cor preta que nós desenhamos. Amigos, isso é tudo com relação a Ciel 3, infelizmente. Vamos agora aguardar as movimentações da semana que vem. Quero saber de você, se você ficou preso em Ciel 3, se você está operando vendido, se você está no curto, médio ou longo prazo, e se você ainda acredita em Cielo SA, após essa história de PIX, que é uma novidade que vai mexer no mercado de pagamentos no Brasil inteiro, muito em breve aqui, prevista para o mês de outubro, né? Desde o início do ano já era uma previsão, então, os administradores de Cielo SA com certeza são inteligentes, são antenados no mercado e vão, sim, guiar a empresa para o futuro, com PIX ou sem PIX, temos certeza disso. Abraço, amigos, se não são inscritos no canal, peço que se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações, e até mais. Tchau, tchau, amigos.